Salve, salve meus manos e minhas manas! Sejam bem-vindos ao canal Sherlock Games e Esportes. Neste canal você vai encontrar muito conteúdo sobre FIFA e também sobre esporte, como entrevistas e muito mais. E saiba que é uma honra muito grande, muito grande mesmo ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo à família Sherlock Games e Esportes. Agora vamos à nossa programação. De segunda, terça e quarta, aqui no canal você vai encontrar postagens em vídeos. E de quinta e sexta, muito conteúdo em live. Essa é a nossa programação. Fique à vontade e seja bem-vindo. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Fui!